Fala aí galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de ProGaming Manager. Bom galera, hoje eu vou, sei lá, vamos tentar chegar em uma parte do platina. Não sei se a gente vai chegar exatamente no elo, na liga no caso, né? Mas enfim, outra coisa, outro detalhe, os dois times são sem iniciação, então dá pra dar um zoning legal e agressivar um pouco. Bom galera, eu acho que em breve a gente vai conseguir quase tudo do jogo e a série vai acabar, ok? Não é uma série muito longa pelo fato do jogo não cumprir tanta coisa. Bom, ganhamos esse jogo, eu não joguei muito bom, a mentalidade foi bem ruim. Deixa eu olhar o patch como é que ele tá de novo, cara. Eu quero... muita gente comentou que o jogo é bom, só que ele, sei lá, falta um pouco de ação, né? Que você fica praticamente fazendo o mesmo manejamento de você e é só, entendeu? Bom, a gente tem essa cobra muito louca, que eu não sei se ela tá nos meus piques confortáveis, depois eu tenho que olhar. E ela é boa porque ela é de burst, né? Tá, o ADC deles é bem ruim, a minha bot lane tá mais forte por causa de mim. O time deles é balanceado, o nosso time é muito early game, então esse jogo a gente tem que fazer muito... tem que agressivar bastante, porque time de early game você tem que agressivar muito, tá? Então vamos esperar que eu ganhe esse jogo, vamos ver. Uma coisa legal é que eu ganhei um campeonato no jogo passado, eu ganhei o jogo, a mentalidade foi boa, a team fight foi muito boa também. No jogo... ó, como eu tive no daily game, olha o tanto de gols que a gente fez no time inimigo, né? No vídeo passado a gente conseguiu ganhar um campeonato, que é uma coisa que eu pretendo fazer, tá? Desconfortável... Ah, eu já tinha treinado com ele, realmente ele já é meu campeão já de... masterizado. A gente ganhou uma liga e eu vou tentar ganhar mais ligas pra juntar o máximo de dinheiro possível. Vamos do mesmo jeito, porque a gente é um time de Glass Cannon, então a gente tem que ganhar muito pouco, tem que tentar burstar o inimigo. E se eu conseguir ganhar outras ligas, a gente vai conseguir fazer muito dinheiro comprando a melhor casa e logicamente se mudando, o que seria muito bom. Ganhamos outro jogo, beleza. Eu não tive uma mentalidade tão boa, então o próximo jogo a gente não agressiva tanto. Quando for Glass Cannon... Fica confortável, vamos lá de novo. O negócio agora é só ficar jogando, jogando, jogando e tentar passar o máximo de liga possível e já era. Sem desengage, o time deles é bem balanceado. Então esse jogo a gente vai tentar jogar meio normal, esperar pelo jungle e vamos flanquear a backline. Vamos lá. Vou jogar um pouco diferente esse jogo, apesar do meu campeão ser um campeão de burst, que ele é mais pra agressivar. Mas, enfim, né? Vamos jogar assim que eu acho que vai dar bom. Vamos ver. Ganhamos, eu tive um grande impacto. A mentalidade foi muito boa. Tipo, eu joguei muito bem esse jogo no geral mesmo, tá? Nossa, os caras fizeram 1725 de gold, cara. Acho que esse dado tá bem errado. Mas, enfim, mano. Eu tenho muito EP, né? Muito EP mesmo. E, sei lá, vamos fazer uma stream pra fechar o dia? Como eu já havia dito, a gente vai começar a fazer live stream na última energia do dia pra ganhar um dinheirinho legal, já que a live stream, ela gasta metade da sua energia. Quando tiver um pontinho só, a gente faz, que daí não tem penalidade nenhuma de perder o dia inteiro fazendo live, ok? E é bom que a gente vai passando de nível. Nossa, deu um bug legal aqui. Dia 50, 9960. Tá, eu acho que bugou aqui, né? Bugou muito. Tá, beleza. Fechei os negócios. Deu um bug legal, cara. Vou jogar com esse campeão aqui, esse ADC, que ele é muito bom pra burst ao inimigo, então, acho que no momento ele é um dos melhores. Nosso time de early game deles é de sense engage, então esse jogo a gente tem que agressivar o máximo pra você tentar matar o suporte e o ADC pra ganhar o jogo. Ganhamos um pontinho ali em focos, depois eu distribuo. Eu quero aprender, aprendizado também é bom. Perdemos, só que eu joguei muito bem, ó. Pode ver que esse jogo da culpa não foi minha, né? No geral, eu joguei muito bem. Beleza, profile. Vamos mudar aqui os pontinhos. Técnica, 100% em técnica também. Vamos melhorar aqui a bravura, determinação, criatividade, comunicação. Eu acho que determinação é importante, cara, o quanto você vai estar determinado. Deixa eu ver. Vamos assistir uma stream, cara, que eu acho que a gente pode melhorar. Agressivo aqui. Esse aqui a gente vai ganhar muito aprendizado, eu acredito, né? Eu tô jogando muito com esse campeão e ele é um ótimo campeão pra burst e os caras, essa stream é de agressividade, então eu ganho aprendizado. Vamos lá, ganha mais umzinho. Ganha mais um, vai. Não, não conseguiu. Não consegue, né? Não, eu não quero fazer stream. Eu quero assistir, isso aí. Tá, esse aqui joga com alguns campeões bons também e esse aqui é de Portugal. Legal. Vamos lá, ganhei um pouco de aprendizado. Ótimo, agora a gente pode distribuir o pontinho, né, cara? Nossa, essa stream aqui eu ganhei muito, hein? Quase que eu ganhei quase um por cada. Acho que eu ganhei cinco pontos no total. Profile, objetivo, posicionamento, teamfight. Teamfight, beleza. Vamos lá, vamos jogar mais. Beleza. Pegamos aqui o nosso ADC. Nossa bot lane é mais forte. É, tá meio balanceada, né? Sem desengage e sem dano. Tá, mesmo que a gente não tenha desengage, a gente tem muito dano. Então dá pra flanquear a backline deles muito de boa. Beleza, estamos ganhando um pouco aqui de aprendizado e um monte de foco. Foco é bom. Vitória, beleza. Quase passamos aqui de foco, cara. A gente vai ganhar nota nove. Oito, beleza. Vamos lá, mais um. Eu vou ficar rushando, galera, pra gente conseguir logo e, sei lá, a gente em breve termina o jogo também. Os dois times não tem desengage, então dá pra zonear em vez de flanquear a backline, ok? Acho que vai ser melhor. Ganhamos um pouco em playstyle, né? Playstyle também é bom. Ganhamos um pontinho de foco também que agora dá pra distribuir o pontinho, beleza? Perdemos. Minha mentalidade foi baixa, provavelmente o flanqueamento foi errado, provavelmente era bom eu fazer zone mesmo. Tá, vamos passar aqui mais um vídeo de terminação. Vamos dormir. Vamos descansar mais um dia. Tô com 2 mil fans e eu acho que agora eu preciso de nível de stream pra ver o melhor gear, né? Que gear é tipo o PC, o PC profissional, né? Deixa eu verificar aqui só pra gente ter noção. É 2 mil fans e nível 10 de stream, então eu preciso melhorar meu stream se eu quiser ter um PC melhor. Então tá. Eu não sei se ter um PC melhor vai mudar em ganhar mais jogos ou não. As bot lanes eu não vi direito. De qualquer forma eu vou jogar esse jogo normal. Vamos jogar ele assim. Já que eu não vi direito qual era as composições, vamos jogar meio que na sorte que eu não vi quais eram as composições. Opa, ganhei ponto ali. Playstyle, ótimo. É, a mentalidade foi baixa porque como eu disse eu não vi então eu errei muito o jogo foi muito mal. Profile, ganhei um pontinho aqui e agora a gente pode melhorar o quê? Deficilidade, Quickness, Quickness, vamos lá. Team Fight. Tá, a nossa bot lane é muito mais forte que a deles. Midi também não é muito mais forte mas é forte e tal, beleza. Sem dano e sem desengage. Então, se eles não tem dano não tem por que eu ter medo dos caras. A gente só não tem desengage mas se a gente engaja mesmo que a gente não dá desengage a gente tem muito dano pra burstar eles e ganhar, entendeu? Porque eles não tem dano no caso. Nossa, eu perdi, velho. Ah, sacanagem, eu joguei bem, cara. Só a mentalidade que foi ruim realmente. Eu tenho que começar a lembrar de fazer a stream se eu quiser passar de nível de stream pra habilitar aqui o novo PC gamer ali ultra. Sem dano deles é sem tanque. Tá, a gente não tem dano e eles também não tem tanque só que se eles não tem tanque eles vão ter dano. Então a gente vai jogar meio no flanqueamento vai esperar pelo jungle na lane e vai jogar o jogo normal. Vai responder ao ataque deles e ok, vamos ver. Perdi, só que, eu joguei médio, eu joguei médio só que no KDA foi muito bom mas no geral foi médio. Vamos lá pra próxima riqueada. Agora, vocês podem ver que quanto mais tá ficando as ligas mais fortes, mais difícil tá ficando os jogos. Classicano balanceado, tá. Tentar matar o suporte e o zono, beleza. Playstyle. Beleza, ganhamos finalmente a mentalidade minha foi muito forte. Beleza, talvez o campeão de burstar não seja a melhor opção pra todos os jogos. Vamos jogar com essa aqui. Tá. Nossa, o bot lane tá mais forte. Time balanceado e o time deles é full AD. Full AD, mano. Normal, beleza, vamos lá. Esse jogo a gente vai jogar mais safe, porém, talvez seja a melhor forma de ganhar, não sei, vamos ver. Vitória. Grande impacto, a mentalidade foi muito boa. Beleza, mais uma vitória. Acho que eu liberei mais um pontinho aqui no profile. Mais dois, nossa. Determinação, né, com certeza. Vamos descansar então. Cara, parece que eu tô passando de nível bem rápido até nas coisas. E eu tô esquecendo de fazer a live stream. Estamos quase oito mil do ranking já, entrando nos oito mil, né, não que a gente... Tá, inventei um jogo, vamos lá, vamos jogar esse jogo. Ai, velho, eu não vi o que que eles queriam, mas eu vou pegar um campeão de burst. Vai que eu carrego. Pode copiar que eu carrego. Tá, o nosso time é balanceado, o deles é de controle. Dá pra puxar pra torre e flanquear a backline já que é de controle. Será que isso aqui vai ser bom? Acho que não, mano. Não sei, velho, vamos ver. Vamos ver o resultado. Aprendizado, foco, ganhei um pouco de playstyle, que é bom também. Vitória, mano. Eu peguei de burst, na verdade. Cara, eu joguei muito bem, muito bem mesmo. Nota 9. Ok, eu carrego o jogo e eu ganhei uma nota 9. Justo demais, né? Tá, nosso bot é melhor, mid também, jogando também, top não é tão bom. sem dano, sem iniciação, tá? Se eles não tem iniciação, a gente vai tentar flanquear e matar os cortes a descer. Beleza. Tem que ganhar um pouco de aprendizado aqui, velho. Só pra gente passar de nível mesmo. Perdi. Mas não foi muito problema não, a gente fight me que foi bem ruim. Flanqueamento não foi uma coisa boa, talvez o One fosse melhor mesmo. aqui eu ganhei um ponto aqui, Quickness. Vamos jogar mais? Bora jogar mais. Campeões banidos, ok. Tá, esse jogo a gente tá melhor também, os cortes e descer somos mais fortes. Glass Cannon. Dá pra agressivar. Esse jogo dá pra agressivar tranquilo, cara. A agressiva aqui é GG. Ganhamos dois pontos, né? Pra liberar aqui, Abreguizado e Foco. Vitória, beleza. Ótimo. Totalidade não foi tão boa, mas eu joguei no geral muito bem, né? Porque esse campeão ele é de agressivar. Perfil, Bravura, Determinação e Team Fight. Beleza. Tá, eu vou ficar de olho aqui na minha energia pra gente fazer uma live stream antes de acabar aqui. Nosso time é Fua D, dá pra agressivar também, zoniar, ok? Esse jogo provavelmente já é nosso. Bom, eu espero que seja, porque eles não têm iniciação e a gente tem muito dano. Então, se a gente tem muito dano, a gente tem que aproveitar disso. Vitória. Normalmente, quando o meu time é Fua D, eu sempre ganho. Até agora, eu acho que... Eu não lembro, mas depois que eu peguei a mãe, assim, de começar a fazer as coisas, quando o meu time é Fua D, eu sempre ganho, cara. Eu nunca perdo. Porque quando o meu time é Fua D, eu consigo agressivar muito. Mesmo que o time dos caras tenha tank ou não tenha engage, Glass Cannon, eu sempre consigo ganhar, cara. Porque quando você tem muito dano, dá pra agressivar de boa. Beleza, estamos com 2.200 fãs. Vamos descansar. Mais um dia se passou. Mais um dia se foi. Vamos lá, então. Dia 53. Beleza. Quase entrando nos 8.000 do rank. Vamos lá. Nosso pick confortável, que é um pick bom. Eu sou muito bom pro personagem. Só que a DC deles dessa vez é um ADC de utility. Então não vai dar pra iniciar tanto. Deles não tem tank, mas o nosso não tem iniciação. Mas eles tem utility, cara. Vamos jogar normal, vamos puxar pra 2 e vamos zone. Tá? Vamos tentar zonear. Talvez isso... Não sei. Não ganhei nenhum ponto. Vitória. Apesar de eu ter ganho, minha mentalidade foi baixa. Mas talvez essa é a opção da minha mentalidade que fez eu ganhar, tá? Tá. Eu vou assistir uma stream só pra gente pegar alguma coisa. Uma stream defensiva. Ansiada? Vamos uma agressiva. Vamos assistir uma agressivinha aqui. Vamos... Que daí... Vai que na hora que eu parto de nível eu passo os 3 de uma vez. É pontinho pra cada, né, mano? Beleza. Pode ganhar mais um. Ganhar mais um. Não ganhou. Tá. Vamos jogar, então. Pick. Vamos lá. Nossa, a DC é muito bom. Mas eu não conheço a DC. Talvez não seja um dos melhores que eu não vi lá no patch dos melhores. Sem tanque. E o deles é full AD. Se eles são sem tanque, vou esperar pelo jungler. Mas eu vou jogar agressivo esse jogo. Ah, o último deles é full AD, cara. Eu vou tentar zonear. Acho que zonear pra full AD deve ser a melhor coisa. Aí, ganha um foco. Ganha mais um playstyle. E já era. Acho que quando eu perder ou ganhar o jogo, a gente ganha um playstyle. Ótimo. Joguei muito bem esse jogo. Muito bem mesmo. Eu vou assistir uma stream. Aí, a nota 10, gente. 8.500 já do rank. Vamos assistir uma stream? Daí depois eu faço a minha stream. Vamos assistir uma stream agressiva. Aí eu vou ganhar mais um pontinho. A gente libera os pontos. Aí depois eu faço a minha stream. Depois eu vou jogar um pouco de playstyle. A gente vai passando de nível e vai nivelando nosso personagem cada vez melhor nas coisas. Nossa, já foi quase metade aqui do XP. Esse stream é um negócio que também dá muita coisa. Vamos lá, então. Um pontinho pra determinação. Já estamos quase full determinação. Teamfight também. Agora a gente vai fazer a nossa live stream. A gente vai pegar nível 6 agora de live stream. Eu preciso de nível 10, lembrando. Nível 10 de live stream a gente consegue liberar o novo gear, que seria um PC melhor. E com 100.000 a gente compra melhor a casa. Eu não vou comprar de 50, porque se eu comprar de 50 depois eu tenho que juntar mais 100.000 pra comprar. Então eu junto 100.000 direto e a gente se muda pra melhor casa que tem do jogo. Agora, no próximo dia, vamos tentar jogar um campeonato no gold mesmo. Vamos tentar entrar no campeonato. Vai que eu ganho mais 30.000 e a gente já consegue entrar logo de casa mesmo. Eu não sei quais são as vantagens da nova casa, se deixa o meu jogador melhor. Eu vou procurar tentar... Ah, tá. Isso será difícil. Sei lá. Vamos lá, então. Export Central. Torneios. Entrar. Beleza, vamos jogar aqui. Vamos lá. Eu sou o melhor de todos, mas isso não faz com que eu ganhe. Tá, galera? Vamos ver qual vai ser o resultado. Se o de 46 ganhar, eu ganho fácil dele, provavelmente. Não, quem ganhou foi o Wida mesmo. Provavelmente o de 66 vai ganhar também. E desses dois vai ganhar o outro de 66. Eu acho que o Kat Sunonce vai ganhar do... Do Dudley. Vamos ver aqui. Eu contra o cara. Beleza, vamos pra final. Ganha. Perfeito. Vamos pra final. Vamos pra final. Eu acho que o Kat vai ganhar, mano. Não. Então tá. Vamos lá. Eu contra o Dudley. Beleza, vou ser o campeão de novo. Finalmente ganhamos outra Liga Gold, galera. A gente vai ganhar um prêmio de 30 mil. Né? Não é 30 mil. Vamos ver aqui. Deixa eu só ter certeza. Esporte Central. Torneios. 30 mil. Mais 500 fãs. E mais 65. Só que eu acho que eu não ganhei 30 mil não, né? Eu tava com 30 mil já. Não lembro, cara. Mas os 200 fãs, 250 fãs eu ganhei. Beleza. Então, ganhamos um torneio. Chegamos ali botando pra quebrar. Tá, a nossa bot lane é mais forte. Nós não temos no desengage, né? Só que o time deles é full AD. Esse jogo eu vou defender o contra-ataque dele e vou fazer zone também. Contra full AD eu vi que parece que zonear é a melhor coisa. A gente vai jogar normalmente. Ganhei um pouco de playstyle aí, mano. Faz esse favor aí, cara. Tô precisando só de um pontinho. Ótimo. Ganhei pra seguir nível. Na teamfight eu joguei bem. Então a mentalidade foi boa pela teamfight. Então foi legal. Profile. Vamos lá. Vamos dividir o ponto. Freakness. Beleza. Vamos fazer uma live? Vamos lá, então. Nível 6 de live. Vamos fazer uma live mais engraçada. Olha, já ganhei a duration de 500 ali de cara. Esse negócio de fazer live você ganha um dinheiro muito relativo. Você ganha, tipo, dinheirão. Aí você ganha pouco. Aí você ganha dinheirão. Ganha pouco. Ok, então quase com 70 mil. Antes de tudo, vamos ver só aqui. É, realmente é 100 mil pra comprar um Spire Street aqui, ó. Spire Street. Aqui é o modelo da casa. Eu tô atualmente, eu tô na casa da minha família. Que é essa aqui. Aí eu posso mudar pra um King's Road 21, que é esse aqui. E depois eu posso mudar pra esse aqui. Mas primeiramente a gente vai direto pra de 100 mil, cara. Que eu acho que vale mais a pena do que eu pegar o 50 agora, comprar aquela casa e depois juntar mais 100 mil. Então, comprar logo direto a de 100 mil já era. Apesar de ter uma fanbiz de 2700, pode parecer que é muito, mas não é não. Tá, vamos ver aqui. Você pagou suas contas, 1639. Tá, ok. Pagando nossas contas, estamos de boa. Vamos ver um pouco de ranked. Subir um pouco de liga. O nosso time é sem dano e o time deles é meio balanceado em questão de tudo. Dá pra tentar puxar pra torre, cara. Vamos lá. O time deles é bem balanceado. Então, acho que dá pra puxar a torre e, sei lá, talvez um zone seja bom também nas horas da teamfight. Vamos ver esse jogo. Aprendemos alguma coisa. E ganhamos. Tive uma mentalidade muito boa. Porque o time deles era bem balanceado. Nota 9. Não joguei tão bem com o campeão, porque é um campeão de burst. Então, normalmente a gente joga tão bem. Tá, eu já li isso aqui. Tem outro aqui. E eu recebi 1200. Realmente o salário aumentou. Recebi 900 do meu time. Agora eu tô recebendo 1200. Fua D e o time deles é muito early game. Já que o time deles é early game, a gente vai fazer isso aqui, ó. Se não vai agressivar tanto, o nosso time tem muito Fua D, mas o deles é muito early game. Então, na hora da troca do bot, a gente tem que esperar. Talvez o agressivo seja bom pra esse jogo também. Vitória. Beleza. Joguei médio com todo mundo. Eu acho que a melhor mentalidade que teria seria agressivo, realmente. Ganhei um ponto de cada um aqui. Vamos dividir. 7.900 já do ranking. Beleza. Determinação completa. E teamfight estamos quase completos aqui também. Vamos lá pra mais uma ranking. Tá, o nosso bot é bem mais forte. Sem exceção, o time deles é muito early game. A mesma coisa. Vamos uniar e esperar normal e tal. O time deles é early game. Não tem por que eu ficar brigando no early game. A gente espera sempre pelo jungler pra poder brigar. E vamos lá. Vamos ver o resultado. Espero que eu ganhe. Beleza. Lane phase não foi tão boa. Ok. Mas eu matei bastante, então... Sei lá, joguei bem. Ganhei um pontinho aqui. Colocar em quickness. Vamos lá, então. Mais um jogo. Nosso bot é melhor. Mid também. Top. Top jungle. Tô meio pareado. Bless cannon sem dan. Tá, normal. Esse jogo a gente vai jogar... A gente vai tentar matar o suporte ADC. O time deles é de poke, né, cara? Acho que essa... Vamos flanquear a backline. Só que a gente vai esperar pelo jungle. Puxar pra torre não é bom. Porque o time deles é de poke. Não. Pode sim. Vamos puxar pra torre. Faz sentido. Vamos ver. O foco ganha um pouquinho. Ganhei mais foco. Ganhei um pouco de estilo de jogo. Vitória. Olha só. Eu acho que puxar pra torre era a melhor opção. Porque se você não puxa pra torre, eles puxam. E daí eles ficam te pokeando. Fazendo siis debaixo da sua torre. Então foi muito bom esse jogo. Joguei extremamente bem, cara. Não ganhei ponto em nada. Vamos fazer uma stream de MMO. Vamos lá, então. Vamos fazer uma live stream de MMO. Então tá, galera. A gente vai ficando por aqui. 7.700 do rank. Quase 70 mil. Eu vou tentar no próximo vídeo ganhar mais um. Vamos então aqui jogar só esse jogo aqui. Que vai ser... Nossa, eu não vi de novo o que era necessário. O nosso bot é mais forte. É... Jogar pelo time, né? Então tá, vamos ver. Nosso time é um time balanceado deles também. Acho que dá pra agressivar, cara. Fazer zona, hein? Vamos lá. Já que os times estão bem pareados, então... Acho que dá pra jogar bem agressivo esse jogo aqui. Na real mesmo. Acho que a gente precisa encarregar também. Porque o nosso bot é muito mais forte. Vitória. Perfeito. Ganhei um pouco de foco. Então, galera. No próximo vídeo eu vou tentar comprar a casa. A gente vai tentar ganhar mais um campeonato no próximo vídeo. Com o dinheiro do campeonato, se for realmente de fato os 30 mil, a gente vai poder de boa comprar outra casa. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Estamos quase, quase na liga. Eu não sei dizer na platina, porque eu não sei quanto que é de elo, mas a gente vai chegar lá na liga do platina. Deixa o seu like, que é importante pra atenção do vídeo do canal. Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal e deixa um comentário aqui com sugestão. Um abraço, até a próxima e eu fui! Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON